Fala meu amigo e minha amiga, seja muito bem vindo mais uma vez Bom, no vídeo de hoje mais uma dicasinha rápida aí Pra você tá fazendo o barroteamento de um deck Bacana? Se você não me conhece eu me chamo Maicon E bora pro vídeo aí Amiguinho, aqui é o seguinte ó A gente vai começar a fazer um deck aqui Nós estamos fazendo o barrote Vou explicar algumas coisas assim ó A respeito do barrote Quando você vai fazer o barrote Aqui ó A gente cortou os piquetes Eles estão mais ou menos uns 20 centímetros pra baixo Você vai sentir a medida do solo O que que você faz? A gente faz o seguinte ó A gente tá trabalhando com orelha de macaco Tá ok? A hora que a gente tá batendo o piquete A gente corta reto Ou seja, ele entra em pressão no solo ali É claro, essa medida que você vai colocar pra baixo Você vai decidir totalmente como você quer Bacana? Daí o que que a gente fez aqui ó O deck Ele vai vir aqui ó Nivelado com essa calçada E nivelado com outra calçada lá Bacana? Com isso a gente vai ter uma mestra Aqui Uma régua de nível bem certinho E a gente vai abaixando os piquetes Agora ficando na altura Legal? Deixa eu só falar uma coisa aqui ó Antes que alguém... Não, mas tem que passar concreto não Barrote que blá 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 Cara, se você passar concreto Aqui nessa basezinha Ele vai criar uma espécie de um copo É ali onde vai ficar a água Que vai acontecer de apodrecer a madeira Por mais que você esteja trabalhando com uma madeira Tão boa quanto a nossa Futuramente vai acontecer Então o que que isso acontece? A gente deixando aqui assim ó E entrando ali em pressão É claro que a gente vai dividir a carga Daqui até o centro Tem cinquenta centímetros certinho Ou seja, vai dividir bastante a carga E não vai forçar muito Lá pra baixo Mesmo porque nunca aconteceu de baixar O barrote aqui tem cinco centímetros por cinco centímetros E você não precisa fazer então o concreto aqui É só bater ele pra baixo Ó, com a meta ali ó O que que a gente fez pra ficar fácil? A gente bateu os piquetes aqui ó Na distância Sempre respeitando nada superior a um metro Então é o seguinte A gente deixou acabar a bateria aí Mas enfim Vamos voltar à linha de raciocínio A gente fez aquela mestra lá E essa outra mestra aqui que o deck Vai sair nesse nível aqui E vai terminar no mesmo nível Lá naquela outra pedra lá Que tá lá Bacana E o que que a gente fez? A gente bateu os piquetes aqui embaixo Eu acho que eu expliquei anteriormente A gente foi pegando uma mestra Como a gente sabe Que todas as peças Tem a mesma bitola aqui Então a gente foi só abaixando Batendo régua Abaixando E depois a gente vem E apoiou lá em cima Agora se perceber aqui o seguinte Ó Deixa eu ver Tem uma voltada aqui ó O Gabriel nem precisa dar a volta Aqui ó A gente cortou um pedacinho do próprio deck Ó Ah, eu vou ficar colocando parafuso aqui Não, aqui você não tem necessidade Porque o barrote tá bem firme lá embaixo O que que se faz? Corta um pouquinho Bate uns pininhos aqui Uns pininhos aqui Pronto é o suficiente Para a peça ficar presa aqui Bacana? Outra coisa sempre Você viu eu mencionando O espaçamento entre uma peça e outra Então não deixe de manter sempre No máximo Cinquenta centímetros Entre uma peça e outra Porque se não Como o deck Geralmente tem dois centímetros De bitola A hora que a pessoa pisa em cima Ela vai sentir que tá balançando o deck Que isso não é legal Bacana? Então aqui ó A gente já fez uma boa parte aqui do deck Pediu para o Gabriel mostrar Tá? Tudo o deck de B Agora a gente vai terminar o restante aqui Vamos fazer a pintura E depois a gente mostra aí para vocês Bacana? Daí é... Acho que parte do barroteamento é isso aí Se tiver mais alguma dúvida Você deixa aí no comentário Bacana E no final eu mostro a obra para vocês Só um detalhezinho aqui também Faltando para mostrar A gente sempre fala a respeito Para a tampa de acesso, né? Olha que legal Aqui ó A gente pega da mesma régua aqui Vem aqui Faz o corte dela E aqui O cliente tem acesso ali ó Para o bueiro Ok? Se caso entupir Alguma coisa assim Para ele poder desentupir Bacana? Então depois a gente volta E mostra aí o restante para vocês Ah, tem outra coisa aqui também Hoje a gente não fez só esse deck aqui A gente já fez aquele pergolado lá também De manhã Não chegou nem a empala aí Então meu amigo, minha amiga O Gabriel já está fazendo a pintura aqui Do deck Bacana Olha o Gabriel ali Hoje foi pegado, né Gabriel? Tranquilo Tranquilo Bom, está aí o deck Ficou as dicasinhas que a gente deu do barrote para você Aqui é uma área de 5,78 Alguma coisa assim Por 3,85 Se eu não me engano Alguma coisa assim Deu uns 22 metros quadrados Então a gente fez Hoje a gente fez esse deck aqui Tá? Estamos pintando agora Terminando agora São 4 e pouco da tarde E a gente fez também Esse pergolado aqui Foi engastado ali na parede Com uma viga 5x5 Aqui as pérgolas 7,5x15 7,5 de grossura por 15 Atravessa 5x20 E os pernas na parede aqui Para poder Fixar a travessa Bacana E vem aqui o pergolado Tá ok? Então eu pedi assim Você viu que a gente solta sempre umas dicasinhas Se você tem dúvida Eu estou tentando responder todo mundo Tá ok? Eu pedi para você Que não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Bacana Aqui embaixo está aparecendo o meu Instagram Também está aparecendo o Instagram Da ideia do pavimento Segue a gente lá para você ver O que a gente está fazendo no dia a dia Bacana? E no mais é isso Fica na paz Um grande abraço e Falou! Fica na paz